Ela quica no chão Ela quica no chão Ela toma uísque, ela bebe vodka Empina o bumbum, ela bate de costa Dá assim que ela gosta Ela empina o bumbum Ela bate de costa, é assim que ela gosta, é assim que ela gosta Ela gosta, ela gosta de bater o bumbum, rapaz Ela não aguenta ver o som do meu paredão Ela quica no chão, ela quica no chão, ela quica Ela quica, ela quica, é no som do meu paredão Ela quica no chão, ela quica no chão, ela quica no chão Ela é no som do meu paredão Quica, quica gostosa, ela quica no chão É delicente mulher E o solinho que é gostoso da sucessagem Vem que vem, vem gostoso, vem o senhor Ela toma uísque, ela bebe vodca, ela empina o bumbum, ela bate de costa Ela toma uísque, bebe vodca, empina o bumbum, ela bate de costa Ela toma uísque, bebe vodca, empina o bumbum, ela bate de costa Ela toma, ela toma, ela fica manuca É assim que ela gosta, é assim que ela gosta E ela é pino, bubu, ela bate de costa É assim que ela gosta, é assim que ela gosta Ela é pino, bubu, ela bate de costa Ela não aguenta ver o som do meu paredão Ela quica no chão, ela quica no chão, ela quica no chão Quica gostosa, o som do meu paredão Ela quica no chão, ela quica no chão, ela quica no chão Ela quica no chão, ela quica no chão Eu não aguenta ver o som do meu paredão Que isso seria bem sucesso